Dona Guiomar mora numa das poucas casas que ainda estão de pé no Itaim Bibi, região nobre de São Paulo. Eu fico admirada de ver prédios, prédios, eu falo pra minha filha, onde cabe tanta gente, né? Tanta gente, tão diferente do que era. Diferente mesmo, a escritora chegou ao bairro em 1924, quando o local era apenas uma chácara. Dona Guiomar conheceu uma parte importante dessa história, como a Casa Bandeirista do Itaim. Construído em meados do século XVIII, o imóvel foi erguido em taipa de pilão, uma técnica antiga que usa barro e madeira. Era assim, tudo pedregulhos, com palmeiras imperiais. Era um lindo lugar. Os jeruítas colocaram ali o aldeamento e com o passar do tempo, esse aldeamento foi crescendo, serviu de abrigo para os escravos, de parada para os aventureiros, parada para os bandeirantes. Ali fez parte da formação de São Paulo. O espaço que poucos conhecem foi tombado pelo patrimônio histórico e está localizado numa área de 20 mil metros quadrados. Fica numa das regiões mais valorizadas de São Paulo, a Avenida Faria Lima. O terreno foi vendido em 2008, um negócio milionário que teria ultrapassado 500 milhões de reais. A ideia era construir um shopping e duas torres de escritórios. A Casa Bandeirista já estava sendo restaurada pelo grupo que comprou o terreno. Essa era uma das condições para que os dois prédios pudessem ser erguidos aqui. O problema é que durante as escavações foi descoberto um sítio arqueológico no local. Depois de uma vistoria, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pediu a paralisação das obras. E o negócio milionário foi parar na justiça. O patrimônio arqueológico é protegido por lei. Então, quando alguém descobre no seu terreno que tem material arqueológico, ele deve imediatamente parar qualquer escavação e comunicar ao IFAM. E o que acontece então? O IFAM normalmente dá uma autorização de pesquisa, vai um arqueólogo, pesquisa, resgata esse material, que vai ser destinado à pesquisa, ao museu, e a pessoa continua normalmente a sua obra. Esta arqueóloga trabalhou nas escavações ao redor da casa. Diz que ficou impressionada com o que encontrou. Muita cerâmica colonial, feita na técnica indígena, com decoração indígena, posteriormente com decoração com influência africana. E depois coisas mais recentes, quando se entra no século XIX, muita louça inglesa. Um patrimônio cada vez mais raro. Hoje, em todo o Brasil, existem apenas 60 sítios arqueológicos tumbados pelo IFAM. Uma realidade que só aumenta a necessidade de preservação. No caso do Itaimbibi, se tivesse ocorrido uma pesquisa arqueológica antes do início da obra, não na casa em si, mas no terreno todo, com certeza teria se recuperado informações de valor inestimável sobre a história da fazenda. A justiça já avisou. As obras só podem ser retomadas depois de um estudo minucioso no local. A construtora deve contratar um arqueólogo para coordenar a pesquisa. A cultura material contida no solo, ela nos conta uma história que não está nos livros, não está nos documentos escritos. E a única maneira de recuperá-la é pela pesquisa arqueológica. Os moradores torcem, não só para que a Casa Bandeirista continue de pé, mas também para que toda a história guardada nesta área nobre e cobiçada seja realmente preservada. Se lembrar das memórias do nosso bairro, vai fazer com que as pessoas, os comerciantes, novas pessoas mais jovens, comecem a ter, sentir carinho por nossa região, como eu sinto. Aos 92 anos, Dona Guiomar mora na mesma casa e faz questão de manter hábitos antigos. Neste livro, ela conta as memórias do bairro. Escrever para essa juventude, essa criançada conhecer. Histórias que nenhuma construção pode apagar.